Depois que você me deixou Só penso em você, só sonho com você Sem você não consigo mais viver Volta pra mim, meu anjo quer ouvir A vida sem você não faz mais sentido pra mim E agora, e agora, ele me voltou pra mim E agora, e agora, a vida faz sentido E agora, e agora, ele me voltou pra mim E agora, e agora, a vida faz sentido pra mim Só penso em você, só sonho com você Sem você não consigo mais viver E volta pra mim, meu anjo quer ouvir E agora, e agora, ele me voltou pra mim E agora, e agora, a vida faz sentido E agora, e agora, a vida faz sentido E agora, e agora, a vida faz sentido E agora, e agora, ele me voltou pra mim E agora, e agora, a vida faz sentido pra mim Ricardo Belém Ricardo Belém E agora, e agora, a vida faz sentido pra mim